Estimados passajeros, em este vuelo podrão desfrutar películas e séries de televisão em seus próprios celulares. Oh, tell me how you could just leave my side, and just forget me, and all the things we did together. Estamos em Arequipa, e para minha sorte, meus coordenadores já tinham preparado e eles já estavam esperando com a placa, com o meu nome. Ai, já estava aflito, eu falei, meu Deus, não vai ter ninguém me esperando, e ele estava me esperando já com o meu nome ali, e aí ele já está me salvando com as malas. Os coordenadores são feras, hein? I gave you all I had, but it didn't seem to be enough, you got yourself, someone new, who's not for you. You're not worth it, but I can't help myself, I'm gonna keep thinking of you. I can't help myself, 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 I can't help myself. Finalmente cheguei no hotel extremamente cansada, agora é em torno de umas 10 horas da noite aí no Brasil, e aqui é 8 horas. Então, esse é o meu quarto por hoje, porque amanhã nós vamos para o hotel, que já é mesmo, é do concurso, né, onde vai acontecer as programações e tal. Então, esse é o meu quarto de hoje, porque nós chegamos um dia antes, né, olha, ele, o chão dele, o piso é marrom. Aqui é tudo, é bem assim, é um centro histórico, né, então ele é bem de antiguidade, sabe? É diferente, é diferente, tem nada muito moderno, tem um espelho grande, olha a porta, sabe? Tudo cores escuras, é isso. O banheiro aqui também, olha, é bem diferente. Tem espelho aqui dos dois lados e tal, olha o box aqui, aí ele tem esse degrau aqui, eu não sei o que é aquilo ainda, acredito que seja para a temperatura do chuveiro. E ali tem uma janelinha de canto, enfim. Então é isso, gente, agora eu vou arrumar minhas coisas aqui, aliás, desfazer as malas, né, entrar em contato com a minha família, porque eu já peguei o wi-fi daqui, enfim. Que lindo, bem iluminado, é, tá, na mesma rua. Prefeitura, bonita. Prefeitura e essas catedrales, é o coração de todas as cidades. Que linda. Mira a catedral, belíssima, né? Nossa, olha aqui toda. Que centro, hein? Gente, acabei de chegar aqui no hotel novamente, olha que bonitinho que ele é, ó. É um corredor, tem uma fonte aqui, é um corredor bem extenso. Não tem elevador, pelo menos que eu saiba não. E aí, ó, é aquela escadinha básica lá. Sorte que o meu quarto é no segundo, segundo piso, já, né, porque, imagina quem tá lá em cima. Já estou morta de cansaço, não iria dar certo. Aqui é bem contemporâneo mesmo, né? E o meu quarto é este aqui. Tá chegando número 207. Este aqui. Ó, 207, era equipe a center. Bom dia, meus amores. Olá, minhas princesas e príncipes. Hoje eu tô bem melhor do que ontem, né? Ontem eu tava morrendo, gente. Tava muito, muito e muito cansada, sabe? Hoje eu tô bem melhor, olha só. Dormi algumas horinhas, já desinchou aqui, porque, nossa, eu tava, imagina, dois dias sem dormir. Tava só um caco. Mas, enfim, vamos lá. Gente, esse fuso horário tá acabando comigo, porque eu fico completamente perdida. Agora, se eu resolvi atualizar aqui no horário daqui mesmo, esquece o horário do Brasil e boa. Eu fico olhando o horário do Brasil, porque como eu falo com minha mãe, falo com o Rosa e tal, então, eu fico atenta, assim, pra me não ligar em hora nada a ver, sabe? Mas, por isso, mas agora eu já arrumei meu celular o horário daqui mesmo e boa, porque eu tava confundindo muito, sabe? Gente, agora são sete horas da manhã aqui. Eu fui dormir ontem duas horas no horário aí do Brasil. Era meia-noite aqui, que é duas horas de diferença, né? Aí, eu coloquei o celular pra despertar seis e meia, porque às oito eu tenho que tá pronta. Então, até fazer maquiagem, cabelo, look, acessórios e tudo, uma hora e meia eu coloquei esse pra fazer com o tempo e nada de correria, né? Então, eu tinha colocado pra despertar seis e meia, mas no horário do Brasil, porque eu não tinha atualizado meu celular, né? Então, imagina que eu levantei praticamente quatro e meia aqui. Eu levantei e fiz isso daqui, ó, já tava enrolando, colocando o aplique. E aí, caiu minha ficha, gente, por um acaso. Falei, ah, vou dormir. Aí, eu coloquei os grampinhos e fui dormir. Olha a pessoa com o que ela lhe dá com o fuso horário. Porque eu sou dessas, eu conto mesmo, eu sou sincera, conto tudo pra vocês, como que estão sendo aqui, né? Mas agora sim, são sete horas no horário daqui, falta uma hora pra eu estar pronta. Agora eu vou fazer a maquiagem, vou começar e vai dar tudo certo. Então, daqui a pouco eu já volto aqui pronta pra vocês, tá bom? Beijo! Oi, meus amores! Falando bom dia novamente, porque agora sim, estou acordada, estou vibrante, porque aquela hora, né? Meu bom dia foi meio, meio dormindo, sabe? Já estou pronta, maquiada, com o cabelo aqui, ó, todo enrolado. Não coloquei acessórios ainda e nem salto, estou de rasteirinha. Porque, calma, né? Vou tomar café da manhã primeiro. Esse é meu look, estou com o sobretudo aqui. Daqui a pouco eu mostro melhor pra vocês. Vou pegar uma tesoura ali na portaria, porque eu tinha pedido emprestada. Pra cortar o lacre de uma maquiagem, sabe? Enfim. Ai, eu vou andando, o vestido vai subindo, né? Estou esperando o coordenador aqui embaixo, né? Estou esperando, não, vou esperar. O coordenador aqui, os coordenadores aqui embaixo, no café da manhã. Porque ele tinha combinado com a gente às oito, e é oito e três. E ele não desceu ainda. Vivia que é pontual, gente! Vivia pontual! Bom dia! Buenos dias. Não sei, não é nem o tempo de falar espanhol. Agora eu vou esperar o cacho, então. Então, vou voltar aqui pro quarto agora. Pra eu já ir arrumando a minha mala. Entrei aqui. Olha que bagunça, gente. Então, aí, agora eu vou fechar as minhas malas. Vou fechar, não. Vou deixar assim. Porque a hora que eu voltar, vou simplesmente colocar as coisas. Não vou fechar o zíper. Porque a hora que eu voltar, o café da manhã, aí eu troco. Pego o sapato, guardo a rasteirinha. E já posso fechar o zíper e pronto. Acho que eu não estou esquecendo de nada. Vocês viram, gente. Fiquei pronta em uma hora e três minutos. Ó, com cílios postiços e tudo ainda, hein? Mas eu sempre tento, assim, ser pontualmente. Não fico inventando muita frescura na maquiagem. Procuro sempre fazer a mesma. Porque, assim, a gente adquire experiência, adquire prática, sabe? E rapidez, por consequência, né? Porque cada vez que a gente fica inventando uma maquiagem diferente, inventando alguma coisa diferente, às vezes pode correr o risco de não dar certo. E depois ter que consertar ou fazer tudo novamente, né? Então, acaba complicando. Ah, é por isso que sempre eu estou com praticamente a mesma maquiagem. Mudo algumas coisinhas só por causa disso. Porque, incrível, toda vez eu me arrumo, assim, meio que com o horário marcado, sabe? Acho que todo mundo é assim. A vida de todo mundo é corrida, né? E óbvio também. Acho que também não tem necessidade de acordar tão antes assim. Sendo que eu posso dormir um pouquinho mais, porque a pessoa estava cansada, né? Então, eu prefiro dormir um pouquinho mais e fazer uma maquiagem mais... Que eu sei que vai dar tudo certo ali, do que ficar inventando moda. Então, eu levantei as sete e oito e três e eu fiquei pronta. Desde maquiagem, cabelo, look... Prontinho, né? Prontinho. E é isso. Agora eu vou aguardar, mas eu vou mostrando tudo pra vocês. Olha a minha maquiagem, gente. É a de sempre! É a de sempre! Eu sei que vocês vão falar aí. Ai, mas eu vivi toda vez com a mesma maquiagem. É a de sempre, né? É melhor a gente tentar no que a gente tem certeza que dá certo, do que trocar pelo duvidoso. Só acho. Esse é aquele batom lindo, maravilhoso. O 270 da Ruby Rose. É aquele, longa duração líquida, sabe? Gente, eu não tiro mais esse batom da boca. É incrível. E ele realmente vai com tudo, né? Desde uma coisa mais glamourosa, assim, como também um dia a dia, porque ele é um tombocão. Um tombocão um pouquinho mais escuro. Ele é um meio tênue. Eu amo esse batom, sério. Essa cor. Enfim, até daqui a pouquinho, que a Vivi já falou demais aqui. Bom dia! Bom dia! Só vim aqui pra dar bom dia mesmo. E já tá dando calor. Gente, outra coisa. Olha que lindo este sobretudo. Deixa eu virar mesmo. Olha que lindo este sobretudo aqui, gente. Tem esses botões aqui. Tem o zíper na lateral. E ainda tem o cinto aqui, olha. Que fecha aqui na frente, sabe? Fica bem bonitinho. Bem uma graça mesmo. E ele é tipo um corinho meio aveludado, sabe? Tem um toque de veludo nele. Nossa, ele é muito lindo. E esse aqui é da minha mãe. Minha mãe que comprou. Ela não usou ainda. Eu que tô estreando por ela. Mas ela comprou lá em Limeira. Limeira? Não, americana. No dia que ela estava comigo. Que eu estava correndo atrás das coisas pro traje típico, sabe? E daí ela estava comigo. Eu comprei algumas coisas lá. Ela comprou esse casaco aqui. Adivinha quanto, gente? Onde eu estou querendo chegar, né? É o preço. Nós compramos lá na Hotpoint. E esse daqui, esse casaco de R$249,90. Ela comprou por R$49,90. Olha que achado esse sobretudo. Que lindo. Olha. Amei. R$49,90, gente. Tô chiquérrima. Aí eu falei, mãe, vamos usar juntas, linda. Fechou, né? Fechou. Fechou. Oh, ever since the day you called it off, I thought things over. And what I did...